Muito bem, vamo lá rapaziadinha, vamos para a prim, vamos para a primeira... Peguei a vassourinha, dane-se. Mas, mas, então, é minha, minha... E se eu fizer a tocha? Não, a tocha não, não. Ai, chega de tocha. Chega de a tocha, rapaziada, não aguento mais a tocha, tá ligado, vá? Eu dei o meu melhor, né? É o famoso I try so hard. And got so far, but in the end. It doesn't even matter. Nossa, essa rolada aqui, hein? Eita. Roladinha da fé total, mané. Eita. Nossa. Ok, chat. Vamo que vamo. Na verdade, acho que eu não vou pegar aquela whetstone, não. Tentar fazer a... Qual a diferença? Hum, dá bem o cube ainda. Gubi, gubi. Pegar duas luvinhas fazer a falcon, né? Melhor. A tocha nela. A tocha nela, bababã. Ó, proibido o grande... Proibido o grande ser feito, calma. Tá bom aqui, né? Peça a frutinha, champons. Bota uma banana aqui, né? Cadê a banana quando eu preciso dela? Metal, gubi, quatro arcos. O bebêzinho tá achando que a vida é um morango, né? Não é possível, cara. Metal, gubi, quatro arcos. O senhor tá achando que a vida é um moranguinho, né, bebê? Uh! Tá, vou ter que mudar a build, chat. Vou ter que mudar a build, mané. Vamos de vorpal. Esse item aqui é o seguinte. Os itens que estão na estrela dão 100% a mais de vampirismo. E ataca 5% rápido pra cada vampirismo, tá ligado? É bait? Eu peguei agora é bait. Tem que focar na build aqui, velho. Eu peguei agora é bait. Tinha que ter a banana, né? Nossa, ela veio. Hum... Tá, na próxima a gente vende a vassoura, pega borpal. E tenta pegar regen full, né, mano? Já ganhou, bebezinho. Não, zica, run, bebezinho. 16. Nice. Hora de trocar a build. Não preciso tirar a vassoura, né? Posso fazer assim. E deixar 3 de gold. Já pego isso aqui, né? Tem que ver onde eu vou encaixar essa bosta aqui, né? Vou precisar de espaço, não vou? Pai, meu Deus. Passaralho. Não preciso passaralho agora não, mano. Você matou o YouTube. Como assim, mano? Tinha o nome do cara de YouTube? Quero ver se tá indo pra... Não, isso aqui ataca a cada 4 segundos, tá ligado? E é 0.5 de estamina, pô. Bora. Runash! É 5 de vamp. Ah, não queria a build do vampirismo? Agora vamos vampirismo full, né, rapaziada? Vou vender essa vassoura como vocês passam aqui. Ah... Agora onde que eu enfio esse troço, rapaziada? Esse é o problema, né, velho? Ainda mais com o gube-gube ainda. É, ela não precisa ficar dentro da mochila da Hunter, não, né? Aperta o foco, bababão. Posso fazer assim? Pera aí. Posso fazer assim, né? Aqui não cabe. Puxa o proibido. Puxar o proibido, bebê? Calma, rapaziada. Calma, rapaziada. Eu tô pensando. Calma, mba. Clube de vampiro? Era melhor as luvinhas de sangue, né? Aquela luvinha de sangue ia dar 12 de vampira pra cada uma. Aí ia ser gostoso, mané. É, o importante é isso aqui pegar só na Vorpal mesmo, né? Pega a gema de Life Shield. Calma lá, o cara quer saber o que serve o gold, mané. É mole, chat. Também que é o melhor jeito de fazer isso aqui, mano. Provavelmente agora, aqui no começo, é assim mesmo, né? Provavelmente, né, mano? Depois eu ajeito ali. Conforme eu vou pegando mais itens de vampirismo, eu vou ajeitando isso aqui, mano. Certo, ambar? Então, teoricamente, isso aqui vai dar... 8 de vamp, filho. Não é, porque ele tá tirando meu... Ah, não, ele tirou meu rejeito, não. É, deu 7. Ah, esse aqui tá atacando 2.96, né? Ah, dá um daninho também, ó. O meu, o meu, o meu, o meu já, rapaziada. Agora a gente precisa de regen full, tá ligado? Fazer adaguinhos de vampirismo também ia ser bom, né? Mas na verdade, eu acho que eu só posso só pegar regen full e 2 Vorpal e já tá bom já, mano. Ah, eu posso fazer Blood e Torre, né, rapaziada? É a cal, não é? É a cal, mano, né? Agora só falta o Double Gooby Gay. Pelo menos não era bitch. Acho que eu tiro isso aqui por um turno pra aumentar minha chance de ganhar. Duas espadas e essa foice pra mais pra frente vai ficar sensitamente que é atacar muito rápido. Então a cal é uma só mesmo. A cal é uma só mesmo, então. É isso. A gente vai perder essa aqui de qualquer jeito, né? E aí, não dá pra fazer isso Uma coisa não tá legal aqui nessa bosta Vamp com espinho Ai, Deus Olha meu cast, tudo bom, mano? Já está a craculha nesse game, você não joga com mago? Às vezes quando eu jogo, um pouco É... Mamei, mas eu fiz a minha bloodthorne, pelo menos, né? Hahaha Eu vou pegar Lifebinder aqui, com certeza Uh Ok Ok, tava assim, né? Vocês acham que eu faço já o gube de sangue? Porque eu já acho que o alho é carinhão pra tá cracudo Pois é, mano, não tô entendendo esse bebezinho Não tô entendendo esse bebezinho Síndrome do cariri? Sim Síndrome do cariri? Com certeza Gubi de sangue Vou ter que arrumar uma coisa melhor pra isso aqui, né? O problema é que o gube de sangue não vai pegar aqui Eu vou ter que fazer diferente, tá ligado? Vou ter que arrumar de algum jeito diferente I'm thinking about you, baby Baby champs in the ass Será que eu fico sem estamina acima, né? Talvez eu venha nisso aqui Tá Isso aqui tá dando 4 de regen, né? Tem mais essas frutinhas aqui Eu tenho que melhorar o Lifebinder depois Assim parece que tá melhor Lifebinder tá muito bem aqui não, mano Bora Três vidas um sonho Três tochinhas Um Gubi, duas banana, né? Ok O bom que é a Bloodthorn também, né? Acho que ela não fuma, né? Ah, 12, ó 12 de vamp, rapaz 14 de vamp, filho Ai, papai 24, 28 a Bloodthorn A vida nem desceu direito, ó Hi Hi, hi Outro Gubi, Gubi Rapaziadinha Então Isso aqui pegar no Gubi não é tão bom assim Porque esse Gubi só dá 2 de vampirismo, né? Um Gubi aqui dentro vai dar 4 de vampirismo Eu sei que pode ser a diferença no futuro, mas Vamos tentar fazer umas luvinhas de sangue, tá ligado? E mais espaço Ah Pro Lifebinder ficar melhor, pô Ah, mas a banana também é bom Uma frutinha Mais espaço Dois Gubi de sangue Pô, dois Gubi, Gubi de sangue é insaninho, hein? Dois Gubi de Gubi de sangue é insaninho, hein? Tá precisando de um suco de banhinha Bebezinho Não fala isso nem brincando, bebê Não posso tirar isso aqui daqui, né? A pessoa não fala isso nem brincando, bebezinho Ó Tá, isso aqui tá mesmo Eu tenho que arrumar isso aqui depois, mano Mas eu preciso de mais espaço ainda pra arrumar, tá ligado? Talvez deitar isso aqui Deixar ele deitado Vamos apertar o foco daqui a pouco, chat Calma Quando ele vai rolar um joguinho pra o chat jogar comigo Contigo Puxar jogar contigo E os Gubis Que isso, bebezinho Tá, esta mina aqui tá tancando 10 de vamp já BB e 27 de crítica, você é cringe Uuuuh O bom Nossa, combina muito o Gubi, né, mano? Gubizinho combina demais, né? Deu com a gente dando o Gubi, Gubi? Olha, 58, mano Bloodthorn é 89 24, 28 Tem que comentar o crítico dela agora, né? Só tava quietinho Eu coloquei uma vez em cima do Gubi com a ponta encostada no Gubi Que isso, bebezinho A ponta encostada no Gubi? Que isso, queridão Calma aí, neném Uuuuh Ok Ah, vou querer que eles passam ali Provavelmente é a luvinha, né? Ah, eu acho que eu vou apertar o foc e ambar A gente tá na hora de apertar o foc e ambar Talvez vender isso aqui, né? Isso aqui vende por 6 Eu já compro a luva Ah, o coisa ali, né? Pera aí É, 6 me acorda 10, né? Já compro isso aqui já Faz a luva sangrenta logo Sorte Sorte Porém, deixa eu pensar Não aperta o foc Já era, bebês O foc Talvez seja melhor fazer assim Certo É que o Gubi de sangue tem que estar dentro aqui, velho Só que aí não pega direito Tipo assim Não dá, né? Terminou meu relacionamento de 3 anos Estou com depressão Será piora tudo Muito obrigado É isso aí, mano E vai piorar, viado Tá ligado? E vai piorar, mané É, tem isso aqui, né? Só que eu não tô gostando dessa Desse negócio aqui, ó Livre assim Mas aí não tem o que fazer, né? A espada vindo de cima Cabe também com a foice Vindo da direita para a esquerda A foice vindo da direita para a esquerda Se eu fizer assim Mas tudo passa Tudo passa É, dá pra fazer assim, né? Só que a luva de sangue Não vai pegar em nada aqui também, né? Só troca a blood com o Gubi da No futuro com a madaguinha de sangue É, assim tá melhor do que nada Eu acho, né? Agora é isso aqui Que eu precisava fazer Ativar o máximo possível Porém, haja colheiro, né? Porém, haja colheiro Banana ficou de fora Ah, não ficou muito bom, não Dá pra melhorar isso aqui, mané Tá ligado? Dá pra melhorar, mano Mas é o que tem pra hoje, né? Pelo menos o Blue de Gubi Que tá dentro da mochila da Hunter E a Bloodthorn também Tá ligado, barra? Bora Tá, você vê que tá espinho full Olha, o cara tá Lançou o alemão, filhão Ó o vamp 10 de vamp Nice 12 de vamp Já que irritei 40 14 de vamp 16 de vamp Ai, 18 de vamp Ai, 28 em 22, mané Cá, isso aqui tá Tá, rapaziada Tá ligado, né? Mais um Gubi Gubi Você acha que eu vou precisar Do suco de banana? Vocês acham que eu preciso Do suco de banana, rapaziada? Não, né? 18 de bandinha Que isso, mano 18 de bandinha não, pô Passaralho Passaralho aonde, bebezinho? O certo é a luva pegar Então, apesar do jeito de fazer É que não vai ter como, né, mano? Não vai ter como fazer A luva pegar na Bloodthorn E ficar dentro disso aqui ainda? Tem como? Tem algum jeito, um bar? Que vai atacar muito rápido Tem mais espaço Deve lançar mais uma dessa Mas aí a mano vai pro cacete, né? Porém o vampirismo vai Crescer rapidão Tem mais espaço aqui Só se eu... É, tem como Mas aí o Gubi Vai ficar de fora, né? Essa luva vai dar Doze de vampir E se tivesse par É, depois de quatro segundos Vai dar doze de vampir, né, mané? Então, fengode, né? Fengode, né, mano? Olha, isso aqui Isso aqui tá dando um pouco regênio Vou ajeitar daqui a pouco Quero mais espaço É o que tem pra hoje, né? A meta é ter luva e dois Gubi Caramba Bora Fala, Matthew Jacob Tá, o bebezinho lançou O ovo proibido Wild Hunt Deve estar descendo Nossa, 22 de vampir Meu Deus do céu 24 de vampir Ai, 26 de vampir Ai Nossa, rapaziada Ai, 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 ai 35, 39 isso aqui, mano Falta só o crit chance, né? Nossa É, mano Eu acho que eu vou ter que Deixar o Gubi de fora É, pode deixar o Gubi de fora Porque, dane O Gubi é só mais quatro, né, mano? Tipo assim, o Gubi dá dois vampirismos É isso aí Ele não escala o vampirismo É melhor deixar as duas luvas ali dentro É a Bloodthorn também, né? Já jogou a cartinha hoje Bebezinho Não fala da cartinha, não Que ela aparece, tá? Depois arruma isso aqui, né? Bebezinho Bebezinho É Faltou só agitar o Lifebuyer Pra pegar todos os slots Aí você pogue Mais um Gubi Gubi Acho que temos o conteúdo Do Bui de sangue de vampirismo Meio meme O Gubi de sangue Não fala assim Do Gubi de sangue Ah, eu tirei uma ativação aqui, né? Fui pensar nisso aqui Não fala assim Do Gubi de sangue, bebezinho Não fala assim dele Bora Será que vem a Voban? Tá, ali, zilei Agora começa com 6 já de vampir Toma-te 10 de vampir 24 de vampir Num segundo 26 Ainda tem regen ainda, filhão Nossa É, rapaziadinha Acho que eu tô roubadinho, hein? A vida nem desce, filhão Ai, 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 ai Bora pro survival, mano Nossa Comprei um fone novo Pra sua voz Que isso, Demon Black Olha a boca, bebezinho Que isso Já vocês sabem Que eu vou ter que apertar o foco aqui, né? Vocês sabem, né, mano? Nossa, comprei tudo, mano É, livrinha Pog, né? Vocês sabem Que eu vou ter que apertar o foco, né, mano? Não, tira o Gubi Gubi Não, só vou tirar ele De dentro da Da Blood Havest É só isso, mano Aonde pula dois minutos Aqui, ó Trinta minutinhos aí, ó Pra o senhor dar uma relaxada Beleza, bebê? O senhor fica suave, tá, queridão? Fuck! Tá, rapaziada O combo é o seguinte O combo é o seguinte, Ambar Ó Luvinha Luvinha É que não tem como botar Elas pegando na Blood Thorn, né? Esse é o problema Esse é o problema, né, mano? Mas só aqui já é Doze Mas doze, vinte e quatro vampirismos Só essas duas luvas Tá ligado? Aqui dentro Dá pra botar o Gubi aqui Ativando isso aqui também Bota a Blood Thorn Encostada na força deitada, pô Ah Encostada na força deitada? Nossa Meu Deus É um monstro! É, assim funciona, né? Haja a estamina Tá, o Gubi ficou meio meme Não tá bom, Gubi, na verdade Se você pegar mais uma luva Aí nem cabe mais aqui, tá ligado? Só se eu botar todas elas Deitadinhas, eu acho Pensei diferente, mas assim ficou melhor ainda Desenho assim Tá Agora todos os espaços que sobrou aqui Pera, mas Tá fora da mochila da Hunter, né? Não, mas dá pra agentar, calma Só descer ela aqui, né? É, só descer ela Só descer Tá suave É suave Dá pra botar o Blood Gubi aqui dentro da mochila ainda Ah, é isso aí, rapaziada Opsi, tem você aí de casa Se tu arrumar os espaços onde a força está Você ganha um espaço de quatro lugares Se eu arrumar os espaços Bebezinho, o senhor não me mente, hein? Tipo assim? Que isso, hein? Rapazes, a gente tá ligadinho, hein? Rapazes, a gente tá ligadinho no conteúdo, hein? Estão ligadinhos no conteúdo, hein? Esse Gubi, ele tá Entra o meu mochila Eu posso Tá bom, vamos fazer assim, ó, rapaziada Ficou pog? Tá, e vem esse troço aqui A gente tenta ligar ele o máximo possível, né? Provavelmente Aqui não tem muito o que fazer, né? É isso aqui mesmo Aí bota um aqui Bota um aqui Bota um aqui A luvinha ficou de fora Bota ela de novo Calma, relaxa, chat, relaxa Eu tô de olho Ah, coloco o Gubi embaixo da força da espada Assim? Ok, calma 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 Só que fica fora da mochila da Hunter O legal do Gubi dentro da mochila da Hunter É que ele grita Tá ligado? A não ser que eu Faça assim Nossa, calma aí, velho Calma aí que Rapaziada do Tube Calma Depois o editor corta Deve de cortar, mané Puta, mas faltou um espacinho deitado Pra botar aqui, né? Hum Ah, música Ah, até agora Foque, vira tudo Não, acho que não tem problema aquele Gubi ficar assim não, por enquanto Depois a gente arruma um espaço Eu posso fazer um assim, assim, ó Tá ligado? Tá manete aí Tá manete, mano Coloca a foice junto Troca o espaço do Gubi Ah, botar um de quatro? É, pode ser Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Ah, agora isso que ficou bom, né? Agora a gente ativa full esse troço aqui, certo? Nem tenho tanta fruta assim, né? Na verdade É, faltou Faltou ativações pro negócio Mas tá suave, mano Lá ele, o espaço Calma, rapaziadinha Calma que não chega lá Ah Pega essa banana Caso falta de estamina, né? É, pra um do Gubi também Pra gente botar aqui Ah Ficou bom, ficou bom, eu acho Tem dois que não tem estrela, né? Verdade, aqui, né? Epa, bota aqui Ok, rapaziada Depois a gente bota as poções juntas, eu acho E aí, Eduardo Tá pogue, tá pogue, chat Tá pogue Giro o lenf Cala a boca, mano Cala a boca Cala a boca Pega uma banana, eu acho Vamos, bora ver Seis rounds Tá, bivizinho de Bloodthorn Josh Ok Demora um pouco Meu vamp crescer no começo, ó Nossa, 33 de vamp Ai, 35 de vamp Ai, meu Deus Não sei de crítico Preciso do livro, rapaziada Nem preciso do livro, né? Eu posso pegar o livro só Pro desencargo de consciência De consciência, né, mano? Nossa, rapaz É 49 e 43 53 Ai, cachorro chupetão Ai, cachorro chupetão Cadê o Lifebinder? Tá, vamos botar esse troço aqui Esse aqui é natural, não, né? Aqui é fake net Nossa, acabou o dinheiro já Vamos usar um espacinho desse Pega a caixa de gema E gema vermelha É Sabe, mas vamos restaurar meu PC Agora eu tô conseguindo usar E sem travar a cada dois Que boa, bebê Bora, rapaziadinha 5 rounds Tá, bivizinho Double Dragon Toxinha Será que ele tanca Meu vampirismo? É, o bom do livro é esse Porque demora um pouco Pra buildar meu vampirismo aqui, ó Nossa, tá mamando Tá mamando Ai, meu Deus do céu Nossa, 44 de vamp Rapaziada Ai, 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 ai Ai, 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 ai A vida nem desceu, filho O trevo tá fora Que isso, bebê Bota o trevo pra fora? Verdade Essa neve de crítica aqui É bem interessante Que é legal também Tá, dá pra ativar É, não dá pra ativar 100% Eu acho Mas dá pra melhorar Tem alguma coisa fora aqui? É, falta só um Que é da luva ali, né? Que eu posso tirar Ah, ela também Mas eu ainda quero a Blood Janna Ainda, né, mano? Blood Janna Made of this Nananananana Nananananana Badão é muito bom Que fala que a sorte é hater Ah, filhão Aí eu pergunto Sem querer zicar, mané Tem como perder? Rapaziada Sem querer zicar, mané Spider Nature Verdade Meu Deus A build do martelão Tá, mas ele tá mamando 35 de vamp Ai, meu Deus 39 Matou os caras muito rápido 33 de dano DPS, mano Nossa, esse cara nem Mano, ele deu 6 Ele deu 9 de dano, mano Novo meta Bebezinho do 9 De dano, mané Eu acho que só Depois do desencargo Sobe a folhinha Em vez de gerar a luva Subi a folhinha É, bebezinho Subi a folhinha É Posso fazer assim Na verdade, né? É isso que o senhor falou? Ah Aí pronto Faltou só uma estrela Mas tá suave, pô Vou ver se eu consigo Essa coisa aqui, mano Calma, bebê Calma Querer mais uma blood jam, mano Blood jam I'm made of this Fica full espaço aqui de meme Cadê? Vem uma blood jam, não? Uma blood jam? Não, mano Uma frutinha Whatever Joga a paz aí no lugar da poção Calma, querido Não deu bom aqui, pô Talvez tá de unhealing Vamos ver Bom, ele vai curar full É, ele tá curando full Tô com 33 de vamp Acho que ele não tá Nossa, 92 de crítico 39 de vamp Ai, 110 de crítico 47 de vamp Ai Ai, rapaziadinha Ai Nossa Rapaziada Ai, como dói Quão de dano tá dando blood gubert? 124 Ai, deu 606 de dano A blood torre, mané Nossa Impossível perder Nossa, zicou Zicou Acho que só Se eu pegar outro bebezinho Igual eu Vai ser uma luta maluca, filho Tá ligado? Vai ser a luta doideira A luta Vai ser a luta doideira, mano Cadê? Dois rounds ainda Cadê a blood jam Uff Temos a thumb Hahaha Não pega ali Só se eu Não vai ter como, eu acho Até a luta não tem como não, eu acho, mano Sorte Na verdade Se eu girar Ela assim Tipo assim Se eu cagar pro gubert E girar ela assim, né Aí ela entra ali De ladinho Não é isso? Só pegar outra força Você não tá jogando sério? Hahaha Aí o senhor me beitou agora, né, mano? Aí o senhor foi de base champions agora, mano Não, tá boa assim Ela funciona e dá pra ganhar Ah, vamos lá Mas depois você vai pegar uma estrela É menos Pois é Tá, mais uma healing Tá, se eu botar um perigo, hein Ah Porém eu tenho um livro Tô com 35 já de vamos Já criou 92 Aí não cura o suficiente Nossa, aí não cura o suficiente Hahaha Mamou Ah 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 É pisada, mano Carga a estrela da luva E gira a luva do meio E coloca a outra embaixo Espada em pé E a luva deitada Ah, eu pensei nisso Mas aí eu vou ter que cagar pro gubert aqui, né A não ser que eu faça Sim Ah Nossa Nossa É, dane-se o dano da bloodhavest, né É importante a bloodthorn atacar rápido aqui Aperta o foque Que isso, bebezinho Apertar o foque não, neném Deixa eu gerar a luva, né, mano Deixa eu gerar a luva, né, mano Deixar as luvas bonitinhas pra thumb Certo, chat Ai, 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 ai Nem sei que eu pego Acho que eu tenho que pegar um cristal desse aqui Só de meme, velho Tá ligado? Só de meme, mané Vou pegar uma luvinha ali só de meme Ah, não Vou perder aqui, né Não, não Essa estrela faz falta Essa estrela faz falta Eu ia pegar o baú Pra botar ali Mas o leva, mano O leva Ah, o carvãozinho que faz a diferença, rapaziada Let's go Ah, esse aqui era bom, na verdade Tá, vamos pegar mais esse aqui Peraí, tem como ativar ali? Não tem onde botar, né Aqui não vai pegar na bloodthorn É, não tem como É, acho que dane-se Porque as duas no meio das duas armas seriam o melhor, correto? Uma ativação do guba importante Ah, não O importante é a bloodthorn retacar rapidão mesmo Bora Do lado do livro Calma, velho Calma Tá, esse bebê ele tira meu espinho, mas É, ele tira minha regen, mas Tipo assim Só essas duas aqui, ó É 12, 12, 12 É 30 cento de vamp só aqui Só com a luva, tá ligado? Tá, o livro me ajuda Nossa, já bateu Nossa, bateu 102 de crítico Ai, meu Deus do céu Tá, ele ativou o livro Ah, 104 Que o 47 Nossa Essa foi a build mais insana até agora, rapaziada Essa foi a build mais insana até agora, brodinho Holy fucking shit, brodinho, velho 47 de vamp, filho Você sabe que é cada hit dessa bosta aqui Dá 1,81 de dano Atacando 0,78 segundos de cooldown E cada hit cura 47 de vida, mano Ah, o Gubert deu quantidade de dano, velho É, o Gubert não deu tanta dano Quanto eu pensei, né É, o Gubert não Tadinho do Gubert Salve, salve Rapaziadinho do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve e dá O like Eu não Boa, rapaziada Pra...